E aí pessoal, beleza? Jairo Teixeira na área mais uma vez. Vamos falar de cachorro? Bom, estou aqui no campo com o Raio, meu pastor belga Marinoa. Eu quero fazer esse pequeno vídeo para passar uma dica. Uma dica para vocês bem interessante. Eu ando com o meu cachorro na rua, passeando. No campo eu ando com ele mais solto, mas na cidade, em público, eu ando com o cachorro na guia, do lado esquerdo. Eu quero que ele ande do meu lado sem adiantar, sem atrasar, sem farejar. O cachorro me seguindo, eu siga-me na guia, junto. Muito bem. Às vezes, no adestramento, devido a algum tipo de erro, o cachorro pode pegar mania de andar um pouquinho na frente. Ele não puxa, ele acompanha, mas ele anda um pouquinho na frente, um pouquinho na frente. Então, com o uso de uma varinha assim, que pode ser uma varinha de bambu, como essa, pode ser uma varinha daquelas de pesca, aquelas de fibra, sabe? Ou existem aquelas varinhas usadas para cavalo, para adestramento de cavalo. É muito útil para corrigir. Eu corrijo o cachorro, eu paro o animal, eu evito que ele avance. É mais ou menos como se eu estivesse andando com uma pessoa do meu lado e a pessoa fosse passar na minha frente e eu colocasse a mão no peito dela. Tipo isso aqui, né? Eu vou usar dessa forma a vara. Eu não preciso bater no cachorro de jeito nenhum. Obviamente, é para comunicar com o animal, tá? Até porque, ó... Não dói, né? E não é para doer. É para sinalizar para o animal, opa, um pouquinho para trás. Outra função importante de uma vara assim, e eu já usei, inclusive, cajado, já usei um cabo de inchada, um cabo de ancinho, foi para a minha proteção e do cão que me acompanha. Como eu adestrei muitos cães na rua, muitos cães a domicílio, várias vezes eu estive em situações onde cães de rua tentaram atacar. Os cães de rua, na maioria das vezes, eles blefam apenas, né? A não ser que um grupo grande, eles tentam cercar e dar uma mordiscada por trás. Mas, na maioria das vezes, é só blefe, né? Mas já aconteceram situações onde eu dei graças a Deus por ter um bastão ou uma vara. Cães que saíram de dentro do terreno para realmente tentar agredir meu cachorro ou me agredir. Então, eu pude usar a vara para me proteger. Só esse barulhinho já opa, tá? Então, funciona como uma proteção. Eu, aqui onde eu ando, tem muitos cães soltos, eu sempre levo uma varinha. Mas o propósito desse vídeo, além de deixar aqui a sugestão, use uma varinha para se proteger, é bom. Mas, além disso, o objetivo do vídeo é mostrar como eu uso essa varinha como um instrumento para corrigir quando o cachorro está um pouquinho na frente, tá? Então, eu vou demonstrar para vocês como é que eu faço, ok? Então, eu vou mostrar como um instrumento para corrigir quando o cachorro está um instrumento para corrigir. Então, obviamente, não é o caso dele, ele não está passando na frente. Eu estou usando o cachorro simulando a situação, mas ele anda bem do meu lado, bonitinho. Mas, então, o que eu estou fazendo? Eu dei uma parada brusca para tentar simular a situação e mostrar o uso. O uso é esse aqui, ó. É um toquezinho. Observa como ele se incomoda só com esse toque, ó. E eu pego ali, ó, no metal, ó. Olha como o cachorro, veja bem. Tá? Agora, observa só de tocar ali, ó. Só tocar ali, ele incomoda. Tá? Então, é um leve toque. É um tipo assim, ei, ei, ei. Espera aí. É só isso. Calma. Tá? Só isso. E depois basta botar na frente assim dele, ó. Então, de novo, ó. Junto. Tá? Tá? Primeiramente, por ele não estar errando, que eu não posso corrigir da maneira correta. Eu não posso demonstrar porque ele não está errando. Mas já deu para sentir, ó. É só isso aqui, ó. Você coloca na frente do cachorro. Pode ser aqui, pode ser aqui, tá? Tipo, opa, calmou. Dá uma paradinha. Então eu ando com a varinha aqui do lado. Quando eu vejo que o animal vai antecipar, eu faço só isso aqui, ó. Olha o toque, observe o toque na corrente. Estou caminhando com o cachorro. Só toque na corrente. Olha como ele sente. Olha como ele não gosta. Está vendo? Ele não gosta. É um leve toque. Então por isso que é uma coisa sutil. É uma coisa delicada. É uma coisa delicada. Delicada. É isso aqui, ó. É só isso aqui, ó. Não é isso aqui, ó. Não é isso aqui, ó. Não é isso. Não é para bater no cachorro. É isso aqui, ó. Olha, olha a reação dele. Sem guia agora um pouquinho. Junto. A água. Não é isso aqui. Não é isso aqui. Tá? Não é isso aqui. Não é isso aqui. Não é isso aqui. Só uma coisa que você já fez aí. É isso aqui. Não é isso aqui. E aí? Pronto. 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 Tá bom? É uma boa dica. Então se você tem um cachorro que está um pouquinho na frente, um pouquinho ele dá uma avançadinha, dá uma avançadinha. Eu gosto de manter o cachorro com a cabeça na frente das minhas pernas. Para ele ter essa visão. Eu gosto que ele olhe para lá, que ele enxergue para lá, que ele enxergue para cá. Por exemplo, aqui. Ele consegue olhar para lá, ele consegue olhar para cá. Ele tem essa visão aqui. Certo? O cachorro tem essa visão. Não. Mas eu não quero ele passando as patas dele, as patas dianteiras, eu não quero passando as minhas pernas. Então para mim está perfeito aqui. De acordo com o meu gosto, tá? Tem gente que prefere o cachorro mais atrás, tem gente que não se importa do cachorro mais na frente. Para mim, o ideal está aqui. O ideal está o cachorro com a cabeça aqui, que ele possa olhar para lá e para cá. Mas eu mantendo, eu gostaria das patas dele alinhadas com as minhas pernas. Mais uma vez, junto. Muito bom. Junto. Muito bom. Então a dica era essa. Se você está com problema do cachorro, está um pouquinho na frente, utilize dessa forma, delicado. Só tocar no cachorro. Só isso aqui. É apenas isso aqui. Só isso aqui. Pronto. Acabou. E na rua é útil. Se algum cachorro vier agredir, agredir o seu cão, lute. Vamos lutar. Assim como eu espero que meu cachorro me defenda de um agressor, nós dois vamos lutar juntos. Eu também vou proteger meu cachorro. Se um outro cachorro tentar agredi-lo, vai ter que brigar com os dois aqui. Eu vou proteger meu cachorro. É uma parceria. Ó. Empunhando a espada. Ok? Por hoje era só. Um abraço a todos e até a próxima.